E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer hoje o que muita gente chama de primeiro programa no Delphi, que é o Hello World, ou Olá Mundo, né? Estamos aqui com o Delphi Rádio Estúdio 10.4 já aberto, a gente vem aqui em File, New, Windows VCL Application Delphi. Ok, vamos adicionar aqui um botão, um botão, e vamos usar aqui uma função de mensagem, a gente usa ali, show message, abre parênteses, hipóstrofo, alô, mundo, fecha, ponto e vírgula, vamos executar? Então pessoal, quando eu clicar aqui no botão, vamos puxar aqui para o meio, quando eu clicar aqui nesse botão, ele vai aparecer a mensagem, alô mundo, alô mundo. Pode ser feito de várias maneiras, vou fazer mais uma maneira aqui, vamos fazer aqui pelo, vamos tirar esse botão, e vamos fazer aqui no evento, Quando ele carregar o form, ele vai aparecer a mensagem, então vamos escrever de novo aqui, show message e alô mundo. Então quando a gente carregar o programa, ele já vai aparecer a mensagem, ó, a mensagem e ele abre o programa. Valeu então pessoal, quem gostou do vídeo, deixa um like, quem não é inscrito no canal, se inscreva e até o próximo vídeo.